Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 15 de fevereiro do ano 1999. Um contexto. Não há razão de tanta preocupação com o que vem acontecendo, meus filhos. Olhai nas escrituras que o fim dos tempos seria assim. Medo porque ninguém pode mais do que eu. Se confias tanto em mim, então não precisas ter medo de nada. Em qualquer lugar que tu fores, encontrarás inimigos meus. Não tem este ou aquele lugar em que irás bater e que encontrarás amor total em mim. Enquanto não chegar a minha hora, estão sujeitos a mais perseguições. Só tem um porém. Vocês não estão sozinhos. Estou ao vosso lado, cuidando para que esse trabalho venha sair como eu quero e não como os outros dizem. Bento, filho amado, um rei não assina nada sem ter certeza do que irá ser feito. Com o meu santo nome em tuas mãos, por que razão discutir certos assuntos que não me atingem em nada? Agradeço esta preocupação de vocês por zelar tanto por minha casa, mas o meu santo nome é a minha garantia. Quem vier a distorcer o que estou passando para ti, meu filho, esta pessoa não sabe o que lhe espera. Se confiei a chave a Pedro, mesmo antes de ter me negado, qual a razão de ter dúvida que alguém venha também a me negar? Não são vocês, filhos amados, que estão correndo este risco. Sou eu. Mas diante de mim não existe máfia alguma que possa destruir os meus desígnios. Eles, para serem puros e santos, a prova são as perseguições. Se vocês trabalhassem para mim e tudo fosse um mar de rosas, então diriam. Este é o caminho largo, mas o meu é muito estreito e nem por isso deixaram de passar os santos que estão aqui comigo. Filhos, aprendam comigo. Se tive que carregar a minha cruz para ser morto nela, por amor a vocês, vossa cruz também tereis que saber carregar. O sofrimento faz parte da vida. Vida santa que será esta, que irão viver eternamente. Se alguém vier vos amedrontar, lembrem-se que estou no vosso meio. Não fiquem com medo. O que é meu é meu, e o diabo sabe disso. Agora o que é dele, não quero nem saber. A conta está prestes a ser ajustada. Jesus. Vou fazer um comentário. Nessa mensagem, então, Jesus está falando. Não precisam ter medo. Eu sempre estou ao vosso lado. A gente, quando sai para visitar os irmãos de caminhada, né? Embora é um passeio que a gente faz também, né? A gente está desfrutando daquele passeio, mas o assunto que a gente vai levar e vai buscar é sempre o que está acontecendo aqui no santuário, né? Essa obra, esse tempo de vida que a gente vem levando nesses 50 anos de caminhada. Então, eu faço questão sempre quando eu vou, eu tinha dito, mesmo se eu fosse sozinho, eu ia levar a van, porque a van já é, já faz propaganda por si só, né? Ela está toda estampada ali com a palavra viva de Deus, então eu faço questão de andar com ela. Fomos em quatro pessoas só, eu, a Marlene, a Ladí e a Odete. Muitos podem pensar, né? Eu não podia ir com um carro pequeno, mas eu faço questão, ela está aqui parada, né? Eu faço questão de andar com ela, porque eu gosto já de fazer propaganda da palavra viva de Deus. Mas o inimigo, ele não está contente nunca, né? Nunca está satisfeito com nada. Então, sempre pensa em, a vontade dele é destruir tudo que está falando de Deus. Então, graças a Deus, a visita nossa lá em Foz do Iguaçu, Medianeira, Serranópolis, em Cascavel, foi muito boa, né? Muito proveitosa. Eu não sei se eles receberam a força que eu recebi deles, né? Eu vim de lá com uma injeção de ânimo muito boa. Cada um que me abraçava era uma injeção que eu ganhava, né? É muito importante isso. Eu estava precisando mesmo disso, né? A gente vê aqui na obra, fica sabendo, pessoas que estão desistindo, a gente vê as pessoas não vindo para a igreja. Parece que está indo tudo por água abaixo, né? E graças a Deus não é. As pessoas estão firmes ainda, né? Muitos irmãos a caminhada lá. Muito gostosa essa visita que a gente faz. Mas na volta para cá, no sábado eu vou mostrar o pneu que aconteceu ali. O pneu da van estourou do nada, assim. Eu tinha pousado lá em Irati, saímos de lá, era oito e vinte, eu acho. Daí a gente já vem ouvindo o terço, né? Pelo caminho, o terço daqui. Viemos rezando junto. Depois as músicas nossas, do pai, das meninas. E aqui perto, já em Pissarras, do nada assim o pneu estoura, né? E é difícil segurar um carro, quem é motorista sabe, né? Segurar um carro quando o pneu da frente estoura. E eu não sei nem explicar como aconteceu aquilo ali, porque parece que... Eu não sei se é como a gente dirige, como troca a marcha, né? A gente já está tão acostumado, parece que não trocou marcha, né? Já está na cabeça da gente. E o que aconteceu, parece que não fui eu que guiei o carro. Estourou o pneu, estava bem tranquilo. O carro sequer balançou. E já foi pulado, assim, parece... Deve ter sido eu, claro, né? Mas parece que não fui eu. No instantinho já estava no acostamento, né? Então, eu vou mostrar no sábado, vocês vão ver o pneu como ficou. Estourou e estraçalhou o pneu todo. E a vanha, ela é alta, né? Então, no que estourou o pneu, já esvaziou na hora. Ela dá aquela balançada, né? E é ali que geralmente os carros capotam, né? E com nós, graças a Deus, não acontece nada. Por quê? Jesus está falando aqui, ó. Não precisa ter medo, eu estou junto com vocês. Então, nós precisamos confiar nisso, né? Quando a gente reza, Nossa Senhora pede, rezem, rezem, meus filhinhos. Para que vocês tenham proteção. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe o que pode acontecer daqui a pouco, né? Durante o dia de hoje. Então, nós precisamos estar com essa bagagem de oração em nossas mãos. Para que a gente possa ter proteção. Não é ser arrogante, né? Não é ser, assim, soberbo, dizer, não, e agora comigo não acontece nada. Mas a gente confia. É essa confiança que Deus quer que a gente tenha nele. Quando é o momento que precisa, ele está ali, né? Os anjos estão junto com a gente. Protegendo. Por quê? Porque tantas coisas ruins nesse mundo acontecem. E a gente está ali sempre com a cabeça pensando em Deus. Rezando, cantando, né? Embora tenha outras músicas também depois, mas a maior parte da viagem eram as músicas nossas aqui. Então, Deus está na mente da gente o tempo todo. Outra coisa que eu queria comentar é com os grupos de orações, né? Por onde eu passei, quase todos, né? Estavam reclamando que está diminuindo cada vez mais lá nos encontros, né? O grupo de oração das pessoas. Uma parte, é inacreditável, viu, senhora? Uma parte é por causa da política. Como isso? Como ainda tem pessoas que estão na caminhada e são da esquerda? Como é que pode acontecer isso, né? Está existindo atrito por causa da política. Então, não dá para ser dessa forma. Um cristão verdadeiro não pode ser, não pode aceitar. Essa esquerda que está querendo entrar novamente. Estão pronunciando, assim, boca aberta, né? O que eles querem fazer. Só o fato de ser a favor do aborto já é o motivo suficiente para não ter contato com esse tipo de gente. Imagina deixar de rezar por causa disso. Deixar de participar de um grupo de oração porque é da esquerda. E as pessoas que são da direita não concordam e estão com a razão. Não pode concordar mesmo. Um cristão verdadeiro não pode apoiar isso. Não tem por onde aceitar uma coisa dessa. Vamos dizer assim, ele é réu confesso, né? Ele está falando o que vai fazer. Ele é contra tudo o que um cristão precisa. Ele vai acabar com o cristianismo. Se vencer. Vocês estão vendo através da mídia o que está acontecendo com o Venezuela, com os países aí, todos que estão da esquerda, estão queimando as igrejas todas. Não querem saber dos cristãos? E é isso que vocês querem para o Brasil? Eu estou falando vocês que acompanham a obra aqui, né? Que é inacreditável isso. Eu não acredito. Eu gostaria de falar com essas pessoas lá, mas não tive contato com eles, né? Então, é inacreditável saber que tem pessoas que estão na caminhada, deixam de ir rezar por causa da política. E por causa do lado errado ainda. Então, nós precisamos, gente. Nós precisamos nos unir. Nossa Senhora pede, rezem, rezem, meus filhinhos, para que vocês tenham proteção. E nós só vamos ter proteção se estivermos com os joelhos dobrados, o terço na mão, porque não temos missa, infelizmente. Mas o terço é muito importante. E não vai nos fazer falta nesse momento de necessidade que temos da presença de Jesus em nossa vida. Então, vocês que estão aí também nos acompanhando através da internet, voltem, voltem os grupos de orações aí, rezem unidos. A união faz a força. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Obrigado mais uma vez por onde eu passei, né? O acolhimento de vocês foi ótimo. Como eu falei, em cada abraço que eu recebi, foi uma injeção de ânimo que eu ganhei. Vamos ficar com a bênção do nosso amado profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia.